E não me alvo! E a voz! E a voz! E a voz! E a voz! Salve, molekotes! Beleza que adrecemos aqui para um vídeo de aviso. Gente, rapaziada do WhatsApp aí, que não tá no grupo ainda da família molekotes, mano, eu vou tá deixando o link aqui embaixo desse vídeo aqui, o link do grupo do WhatsApp, gente. Vamos entrar lá. O grupo já conta com mais de 140 pessoas lá no grupo, mano. Trocando ideia todo dia, gente. Tem muita gente aí que eu sei que não sabe, não conhece, não sabe do grupo ainda. Esses 140 sabem porque eu falei ou em lives, ou no Facebook, no Instagram. Então se você não tem adicionado lá no Facebook também, me adiciona lá pra você saber as notícias primeiro que todo mundo. E no Instagram também, me siga no Instagram pra você ver os stories lá que eu faço stories às vezes, gente. Até de episódio e tal. Às vezes tem até spoiler de episódio, então me segue lá, mano. E é o seguinte, gente. O link do grupo do WhatsApp vai estar aqui embaixo. Só que como esse WhatsApp é bugado e às vezes não pega, gente, eu vou estar deixando também o número do meu celular, mano. E quem quiser me adicionar lá e pedir pra eu botar no grupo. Por favor, tenta entrar pelo link, que é o maior trabalho pra ficar colocando todo mundo, mas se for preciso, eu boto vocês lá, beleza? Mano, vamos encher esse grupo, vamos lotar esse grupo, vamos lotar até o máximo que der do WhatsApp. Eu quero todo mundo entrando lá, convidando geral os amigos também pra entrar lá e convidando pro canal também. E é isso, rapaziada. Conto com vocês lá, tô esperando vocês lá, então me chama no WhatsApp lá e eu entro no link do grupo, beleza? Então, valeu, falô, é, foi! Música Abrojou, acabou Pra que esconder sem falso amor Eu confiei, entreguei